Opa galera, beleza? Aqui é o Eugian Polvilho e hoje a gente está aqui para trazer um gameplay de League of Legends. Faz tempo que eu não faço um vídeo assim, tutorial barra gameplay. E o último foi de uma série, eu acho, mas faz muito, muito tempo, então resolvi trazer aqui para vocês. Bom, como vocês podem ver, eu estou de Singed. Singed é meu man, é o meu campeão favorito, então eu desse boneco entendo, como diria o BRTT. E vamos lá, para começar a partida, você pode escolher entre três itens, que são o anel de Doran, você pode começar com o anel de Doran, você pode começar com a bota, é mais de três itens, vários itens, você pode começar com o escudo de Doran e várias coisas, mas eu, como eu sou, prefiro o sustento, eu começo com o frasco cristalino e três poções, na realidade agora foi quatro, porque eu estou bastante tempo na base. Primeiramente, eu queria agradecer ao Tihamistia, o Tihraenzo, que me deu essa skin na promoção, eu tinha pedido no vídeo do Best Singed BR, lembram? E ele me deu, eu queria agradecer muito a ele, então esse vídeo é dedicado a ele, é a segunda skin que eu ganho, nossa, você não sabe como é que é, você sabe como é que é divertido ganhar uma skin. Primeira skin que você upa, é o quê? Por quê? Porque sim, que é a skin que vai dar dano do Singed, FPS, não ligue para FPS, que eu frappe, agaça FPS, tá? Vamos lá, vamos farmar, parece que a gente está sozinho no top, isso pode ser uma coisa boa, uma coisa ruim, porque não vai dar para... Ah, tá, eu throw no. Beleza. A gente vai farmando, o Singed usa a runa de quinta, a gente usa a quinta de movimento speed, as gilfos de poder de habilidade, porque ele começa com muito pouco AP, né, Singed é totalmente leite, e ele começa com quase nada de AP, e como a maioria dos tops que você pode enfrentar é AD, você não precisa de resistência mágica, no começo, né? Mas aí se você, se tiver o, o, a PC estiver dando muito problema, não tem problema nenhum, você vai pegar o, um poder, um resistência mágica, e vai, simplesmente vai continuar o jogo de boa, campeão, e eu, o Kong acabou de morrer. Tipo, nesses vídeos assim, eu não vou ligar se eu perder ou ganhar, eu quero mostrar mais o campeão, o Liga, o Singed tá meio esquecido, velho, sempre que eu posto ao jogo de Singed, ele tá meio esquecido, eu não sei porquê. Ele é um ótimo campeão, na minha opinião, ele é o melhor campeão top, ah, eu perdi um farm ali, perdi o caminhão, velho, que é a pior coisa que eu posso perder. Olha, a objetiva do Singed é o seguinte, você iniciar TFs, ele é ótimo pra iniciar TFs, tem vários skills que ele pode pegar pro seu, aí ó, fui falar merda, e errei o farm. Tem vários skills que você pode arrumar pro seu ADC, e seu mid lane, ele ia etc, o kit dele é bem bom, ele tem um slow, ele tem um slow, ele tem uma lentidão, é, slow é lentidão, mas ele tem o puxão, o veneno, que eu não usei até agora, tô, não usei nenhuma das minhas potes, então já posso dar uma veneninha nesses bichos aqui. E o Trundle tá muito tanker, velho, vai ser um pouquinho difícil aqui. Ixi, esse Lissin, esse Lissin, vamos lá, a gente pega aqui, esse farm, o Trundle, o filho da mãe, beleza, daqui a pouco esse Lissin tá aqui, já tô até vendo, vamos fazer um clássico cristalino aqui de uma vez, vamos pegar esse Trundle, se ele chegar perto, aí não chegou perto. Aí você vai upando o quê, velho? O E ou o W vai da sua preferência, eu gosto de upar mais o E. Porque... Mas sempre upa o quê, porque é o que vai dar dano no Singed, é o objetivo do Singed. O que eu mais amo no Singed é que não tem nenhum campeão parecido, tipo ADC, ele atira. Cada um atira com arma, mas atira. O Singed é o único campeão do jogo que tem que fazer correrem atrás de vocês, e isso já me agradou no Singed, por isso que eu jogo muito com ele. Eu jogo muito com ele no sentido de jogar com ele, não que eu jogue bem com ele. Mas eu considero que ele é o meu melhor campeão, é o meu main champ, então eu não posso vacilar, pelo menos nesse vídeo. Pelo menos não posso fedar. Porque como eu tô estudando agora, tem que ficar muito mais corrido o tempo, né? Eu gosto de editar os vídeos e tal de LOL, mas nem vai dar pra editar. Porque... Tô estudando e tal, tô fazendo essa corrida aqui pra... Porque... Ah, tem que agradecer, né? Tava desde o dia 25 sem jogar. Consegui jogar ontem, virei a madrugada jogando, esse LOL rouba a alma demais. Vamo lá, um polvilho versus um bacon. Festa 25 com freps, velho. Uma coisa de ensino de Deus, não. Tá bem... É... Tá bem... Razoável o top, por enquanto, né? Vem cá, neném. Vem, neném. Tá zoando o Singed, mano. E o Singed é outro que ele, tipo... Ele não vai dar dano todo e vai matar. Ele vai matar aos poucos, lentamente. E vai foder no personagem. Outra coisa que você pode fazer com o Singed é isso aqui, ó. Você pode farmar na lenda do inimigo. O que que você faz? Você pode ficar nesse matinho. É bem arriscado, então. Você já tem que estar preparado, ó. Ele provavelmente vai vir. Você fica aqui. Mas eu acho que o diângulo dele tá aqui, por aqui. Você fica aqui. Na lane dele. Você invade. Aí depois, você vai matando os minions, né? Vai pegando os minions aqui dele. E o que que vai fazer? Aí o... Trash veio. Trash não. De Singed. O Singed ia ficar com o outro, porque ele tem passes rape, mas eu vou morrer. Morri. Que bosta. Viu, galera? Mas quando vocês forem fazer isso, não sejam idiotas como eu, beleza? Sejam espertos. Não façam isso. Vamos fazer aqui isso. Lembrando que o Singed é late game, tá? Vamos fazer aqui, ó. Sobrou item. Sobrou mana. O inimigo está implacável. Só que esse Lee Sin tá FBP, viu? Tá muito FBP. Eu tava ganhando top, como vocês viram. E... Vamos lá. Nosso jungle meio desligado. Ele queria top, mas eu tinha pedido top primeiro e tal. Tô a caminho. Ah, é. Tem que deixar ativado, que eu esqueço. Eu esqueço. Eu esqueço de tudo quando eu tô fazendo o vídeo. Você deixa ativado aqui pra ficar... Terminando a Gota. Ah, os caras já estão falando em GG Lee Sin. Sim. Ah, vai ter uma boia, velho. Eu vou carregar essa bosta, vocês vão ver. Vamos lá. Eu espero, né? Vai ser o Carrego. Lee Sin, velho. Ó, o Singed facilmente carrega no jogo, velho. Principalmente porque ele tem alta quantia de Farma. É só você pegar o Key e farmar. E a Gota... Por que você tem que usar a Gota? Porque a Gota vai tanto aumentar a sua vida quanto a sua mana. Porque 25% de toda a vida mana do Singed vira vida. Ou seja, esse item vai ajudar muito porque vai fazer você ficar Tunker e vai fazer você ficar mais tempo com o Veneno, entendeu? E por isso... Esse item é tão bom. O Lee Sin tá aqui, ó. Sai daqui. Vai, vem mesmo. Vai, toma dano da tela, então. Ai, ai. Gasta ult mesmo, animal idiota. O cara tá brincando comigo. Aí perde vida pra caralho mesmo. Deixa a Ward aqui mesmo, seu jumento animal. Descer ou não mexer. Nossa, velho. Mas eu acho que essa... Já era hora. Nossa, velho. Vamos lá, vamos farmar. Eu acredito, velho. Eu acredito. Deixa o que, 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 ai porque que eu lutei? Agora já é, é um dado, pelo menos um dano nesse bicho aqui. Eu lutei velho, mas eu nem sei porque, tipo, fui no susto, vocês estão vendo que eu estou fazendo um tutorial de sim e estou fazendo merda, vamos lá. Vamos lá, ele já está com pouca vida, o bom do Singed é que quando ele se ulta, já dá cooldown no negócio, ai enquanto a ult está ativa, já vai dando cooldown. Eu vou farmar um pouco aqui a lane dele, ai se eu ver se ele está chegando perto ou sai daqui. Ai, ele está chegando perto, então eu vou sair porque provavelmente ele vai me dar de cara com um vice, sabia. Ai 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 ai, vou morrer. Aqui é assim, eu acho, de sobreviver. Ixi! O inimigo está dominando. Nossa velho, mas eu, esse ali sim, velho. Quanto que está? 0 barra 3 nosso, o Kong. 머� increasinglyzando o Drug Demand 2 What?! Ixi! Quê? 2 barra 3들을 Holmen Aisha! Turma classica! Esse冷 provenance! Será que eu vou passar esse vídeo lá mesmo? O inimigo foi derrotado. Nossa, que ódio! Ah, boa, ele sim joga muito, viu? Ou a gente que joga mal pra caramba, pode ser isso também, tá nem aí não. Eu tô ficando nervoso, velho. Tempo que eu não faço vídeo também, fica comentando... Ah, tem que gravar, tipo, tem que dar uma de velho mestre. E usar nas partidas que eu já sei que eu tô bom, tá ligado? Eu joguei bem. Tipo, comentar por cima. O cara achando que corre mais que eu. Ele achou certo porque correu. Droga. Ah, nossa. Será que vai dar esse Lee Sin? Ai, agora dá pra farmar a lane dele, por quê? Ele vem me seguir, ó. Ai, os minions não dano na torre. Como o Lee Sin tá bot, fica de olho onde o Jungle tá. O Jungle tá bot. Pelo menos tava, agora eu volto. Agora eu vou... Ah não, o Lee Sin tá bot ainda. Deixa ele bot lá. Vou farmar mais a Jungle inimiga. A Lane inimiga, Holy. Já era um... Agora o Lee Sin já tá vindo. O Lee Sin é muito FBP. Vocês perceberam que o Kong não ganhou nenhuma vez, né? Enquanto o Lee Sin ganhou duas vezes aqui. O Lee Sin foi eliminado. Vamos lá. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos ser pacíficos. Ali. O Lee Sin tá tancando é tudo, mano. Não, mas aquele mole que eu dei que eu morri pro Lee Sin, hein? Caraca, mano. Viver ou não viver Olha isso, velho! Não dá pra acreditar. Se Lee Sin é muito FBP, imagina se ele visse, velho. Ele é cego, ali. Vou tentar dar dano a pena ele na leite, só levar para o leite, porque esse Trundle aqui morre e não é muito bom, mas esse Lissi com o jungle bom faz toda a diferença né? Vamos lá, pelo menos me falaram né, leite é pior, o early do Lissi que é muito bom, esse vídeo vai ficar gigante, a bateria está acabando, mata, 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 vamos socar os caras Olha o gank do nego, e esse aqui você é burro Sai daqui Sai daqui essa flipe, morre mesmo Trouxa, trouxa, valeu Bluey, valeu Bluey, valeu Bluey Valeu Bluey Ah velho, esse FPS está mexendo no saco mano Eu jogo no momento com 50, 40 de FPS e o Fraps está descendo para 24, o número do meu amigo Jonathan Droga Vamos lá, vamos fazer o que então? Vamos fazer isso aqui para ficar mais tanque Não dá para fazer nada da bota ainda Ah tá, não vou vender item não Vou deixar só a vida mesmo Vambora, 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 vambora Depois no late a gente resolve Porque depois que você faz o Relay, véi, o Singled muda totalmente o jogo Agora eu posso deixar o que é ativado sempre Que agora eu estou com a Singled do Golem Ancestral E vai ficar atualizando a mana bônus, né? Que eu vou ganhar 4 de bônus, ou seja, 1 de vida a cada mana usada Que é muito bom, vou ficar bem tanker Vou chegar a 300 de vida O Lee Sin já está lá no bote Esse Lee Sin, véi, esse Lee Sin joga muito Já era a hora Vamos lá Vamos ver se a gente consegue levar Porque esse jogo parece ser difícil, viu? Duas torres no bote sendo levadas E o cara lá está lá O cara está acampando no bote, véi Ele pode comprar até a barraca E eu estou jogando com FPS de 20, que bosta Isso é por vocês, galera Eu vou ter que pôr isso no YouTube, véi Porque eu vou jogar 20 FPS à toa Mas a gente vai ganhar Eu tenho fé Eu tenho fé Se vocês quiserem ver como eu deixo meus talentos Ai, filha da puta, vem pra cá, me segue Acabou essa mira, hein, mano Vai, vai morrer, vai morrer Comba veneno, comba veneno Trouxas Ahahahah Lissi perdeu moral Perdeu moral, véi Nossa, que flash foi esse, Lissi? Que flash foi esse? Beleza Agora tem que tomar mais cuidado aqui Porque Tem um ADC no top, véi Vai tomar no rabo Sai daqui, ô demônio Vai ficar defendendo torre Para que é defendendo torre? Dá uma volta aí, MF Ahhhh Tentar de TP ainda, seu bosta Será que já dá? Já dá, FNU Juntar mais um pouquinho Pra fechar a bota De uma vez Fechar a bota E Relay Esses caras vão explodir na minha mão Lissi tá vindo Então é melhor eu recuar Então é melhor eu recuar Estou a caminho Não sei se foi uma escolha boa aqui Porque Lissi tá tão OP, véi Que ele pode usar Ou comer dele lá Vamo lá Vamo vender isso aqui, ó Pra fechar a bota Porque a bota é mais importante Que isso aqui Beleza Ó, viada Destrui minha torre Destrói mesmo Destrói Agora eu vou destruir duas suas Três, quatro, cinco, seis Quantas precisar? Quantas precisar? Vem, 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 vem Me joga na DC Ah, eu tava com Ignite não usei, mas tudo bem Vai, ADC, vai, ADC Eu tava com Ignite não usei o Ignite, man Que bola Que bola Eu não acredito que eu não usei o Ignite Mas pelo menos eles me focaram A gente vai pegar umas kills aí Em cima dos negros Totalmente boostado, meu cara amigo Teixinha Vamo lá 1 barra 3 barra 4 Pelo menos eu tô com best farm, né Apesar que não é uma coisa pra se orgulhar Já que eu tô de Singager Eu vou farmar esse top aqui E vou tentar andar junto Porque O time todo tá andando junto Em TF a gente é mais forte Por causa da ult do Wukong É... Caciopeia e também a ult da Lulu Que é uma muito boa ult da Lulu Vai fazer a gente ficar fortão Vamo lá Vamo lá que esse jogo aqui tá interessante Vamo lá Provavelmente ele cita essa unica com quase toda certeza Mas tudo bem Eu vou farmar aqui o top Na palha ele ali Ele veio pra cá Vou pra lá Nossa Sai daqui satanás Vamo pra cá Vamo pro bot Vamo pro mid E o FPS tá descendo mais Ah vai tomar no culo o FPS Vamo descendo 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 Aí, fizeram um Dragon, aí o cara ali, vou no top, vou tomar essas potes aqui pra ver se adianta alguma coisa, provavelmente não vai adiantar porra nenhuma, mas tudo bem, não vamos deixar ele bater na nossa torre, coitada na nossa torre, o Kong tá vindo. Vem cá, me segue, mano, morre, diabo, morre, beleza, olha, você pode fazer vários itens, mas, ultimamente, eu tô fazendo esse item aqui, ó, Cajado do Arcângel, aí a gente já fecha o Semblante, porque, ó, consegue corrigibilidade de 3% da sua mana, ou seja, quando a gente fechar o Milagra de Deusa, vai tá com uns 2 mil de mana, e isso vai fazer com que 3% disso vá pra poder de habilidade, ou seja, vai aumentar pra 201, se eu não me engano, e até que é bom, filho, vai ajudar bastante, e ainda dá um escudinho aí, pra gente que tá sem poder de habilidade, assim, negócio, já otei, já usei meu rosto, vamos na DC, né, esse bicho corre muito, vamos levar, vamos levar, vamos levar, vamos levar, vai 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 Lulu, boa! Os caras não confiam na Lulu, o Lulu é foda, mano. Vamos lá. Agora a gente vai fazer uma armadura, né? Vai fazer armadura de espinhos pra dar esse negócio. Só que o top não levei nenhuma torre ainda. Vamos farmar esse top. Vamos lá. Eu estou a caminho. Vamos lá. Vamos armar aqui. Fui pra 216 de poder de habilidade. Ainda a gente tem a ativa do 2. Que é a ativa única, né? Que você vai fazer um escudo que consome de certa mana. É, tomou um dano bom, hein, amigo? Melhor você correr. Porque sua torre vai ser levada. Sua torre com certeza do absoluto vai ser levada. Aí, ó. Levamos a torre do top, mas perdemos... Duas pessoas morreram, parece. Que droga. Agora a gente pode economizar na mana. Agora a gente vai matar esse cara. Isso! Aí, matei. Vamos farmar essa bagaça. E aí, ó. Aí, ó. Levamos o top. Não sei se foi bom, porque eles levaram o bot. Mas os caras, nossos amigos, vão defender. Tem que andar com a casa do seu pé, que a gente tá combando, ó. Ah, Fê. Ah, os caras viram defender. Vou voltar a base. Melhor voltar. Melhor voltar. Vamos ver se aqui não tem blur. Vamos embora. Vamos juntar com essa caçopéia pra... Envenenar geral, né? Fazer um pouco de armadura. E vou fazer isso aqui, ó. Eu gosto de fazer essa bota porque vai aumentar a nossa velocidade de movimento, né? É o de ouro. E Singed é um bicho que tem que correr pra caramba. Nossa. Qual é essa minha internet? Vai demorar um pouquinho pra enviar esse vídeo todo, viu? É. Eu acho que vou cortar um pouco pra deixar uns 20 minutos e tal. Eu acho que vou cortar um pouco pra deixar uns 20 minutos e tal. Beleza. O Kong já tá lá em cima. Certo? Isso tá lá em cima. Olha. Você foi eliminado. Eu nem vi minha vida. Sério? Você foi eliminado. Eu não vi minha vida. Por isso eu morri. Essa partida eu tô jogando muito mal. Normalmente, eu jogo muito melhor de Singed. Provavelmente eu já perdi, mas deu pra entender mais ou menos a jogada do Sigurd, né? Oito, sete, seis... Vamos lá, eu não vou desistir nunca. Martin Luther King. Martin Luther King nunca desistiu de fazer arroz, sei lá. Tenta, pensa alguma coisa... Beleza, vamos pro mid, que a Anhi tá lá, a Cube. Ana, que burro, velho. Deixa de desanimar, velho. Pra que que fez aquilo? Gastou ult. Se tiver Red aqui é bom, é bom fazer Red com o Sigurd, né? Porque comba muito com veneno. Descer ou não descer? Aí, ó. Aí, beleza, vamos lá. Tava conversando com a galera, né? Dá pra voltar... Ah não, vamos farmar aqui. Depois a gente volta, vamos tomar uns potes aqui, umas bebidas. Quero ver beber mais potes de vida do que eu. Ah, tá muito engraçadão. O vídeo já tá dando fadiga, né galera? Pô, que a gente deve tá vendo até agora. Se eu enviar o vídeo todo, né? Eu vou pensar se eu vou fazer isso. Vamo lá. Será que eu tenho as moras? Eu vou pôr GG Easy no final. Eu não gosto de pôr GG Easy, mas quando o jogo é muito difícil eu ponho só pra dar uma de WBR, tá ligado? Não, não todo jogo, mas eu tô com vontade de usar isso ou isso. Destrói, destrói, destrói. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Que bosta. GG sim. Desculpa aí galera, esse não foi o vídeo. Que droga, velho. Fui caça a falar. Fui caça a falar. Fui caça a falar, me ferrei. Triple kill. Double kill. Vai morrer. Vai morrer, nossa, velho. Ah, moleque. Beleza. Vamo lá. Porque essa partida é tão horrível. Deve ser que eu tô falando e também tô FPS de 20, né? Por causa do freps. Mas tudo bem. Tudo bem. Mas galera, vocês entenderam o tutorial, né? Se vocês quiserem olhar minhas páginas, vocês olhem lá. Ah. Ah. Como que fica os talentos e tal. Sing this back oh hi. E... Tal. Que falso. A build é essa. Eu vou terminar ela. Quando eu terminar ela vai ficar muito OP. Quando você terminar a build fica muito, muito OP. Beleza. Vamos tentar nos concentrar. Vou até ficar um pouco calado na hora da TF. Pra eu tentar me concentrar mais, né? Uff. Vamo lá. Cadê a Lulu? Não posso rir muito aqui. Eles tão muito fedados. Vamos fazer TF que a gente tá sem um. Eu te ouço. Eu te ouço. Try her a hora. Let's do that. Eu te ouço. Eu te ouço. Ah. Tá. Ai ai ai. Você me assusta oh. Mas não sabe cada cena. A gente perdeu! Deixa isso por trás de mim! Vai morrer! Eita! Vai morrer! Não vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! O cara morreu aqui! Outro otário morreu! Só mora o otário nessa bosta! Só já viu o que morrer faz alguém! Vai morrer! Fazer esse item! O que é que é carinha? É Neto! Neto do Robinho! Sério? Vai morrer! Morreu de que? Mataram ele! Mataram? Nossa! Eu não estava junto não! Era uma gente não! Olha que peço! Não vou chegar nem aqui! Não vou chegar nem aqui! Foi que a briga nem veio! Que viado! Tomou a vida! Tomou a gente! A gente vai matar! A gente vai matar! A gente vai matar! A gente vai matar! É o tio ouro! Que droga! Que droga! Vamos lá! Vamos lá! 36 minutos! Vou pegar esse red! Que desgraçado! Que roubou meu tubo! Nossa! Que desgraçado! Vamos fugir! Vamos fugir! Vamos fugir! Vamos fugir! Vamos fugir! Vamos fugir! Jáquei! Gente do que aconteceu! Valle ar! Valle ar! morrendo, mar é sol, mar é sol, ai não pode deixar Singed ficar leite, não deixa Singed ir no leite, porque ele é igual o Sucrylus, só fica bom no leite, vamos lá, vai ficar 40 minutos de vídeo, eu te ouço, sua equipe destruiu uma dor, oi, 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 não corre atrás de mim cara, pior coisa que você faz, recorre atrás de mim, vou colocar Estou bastante tanque, eu já estou com 3.000 de vida. Eu te ouço. Descer ou não descer? Estou a caminho. Estou a caminho, mano. Voltei pra que, nossa. A gente alocou, amigo. Vai só nós. Vai tomar lentidão. Ah, eu estou gigante, mano. Olha que beleza. Estava gigante, mano. Eu não estou com isso só. Vamos lá, vamos fazer lentidão. Gigi. Ah, eu não sei. Ah, eu não sei. Vai ter caralho. Vamos jogar logo. Tum, tum. Aí, olha. Para terminar, toda a dancinha. Não sei se eu gostei favorito para ajudar o polvilho. Foi 40 minutos de vídeo. Provavelmente eu cortei. Falou.